Eu estou morrendo e vou para o inferno. Ninguém sabe quando vai morrer. Pode acreditar, eu sei. Tem uma missa nesse livro. Se for lida durante toda a noite, até o nascer do sol, minha alma será salva. Depois queima o livro. Não leia mais nada. Queima! Temos uma invocadora de demônios. Uma adoradora do coisa ruim, irmãos. Uma bruxa. Eu achei esse ouro. Eu estou indo embora daqui para nunca mais voltar. Você quer ir comigo? O filho dos homens retira o sangue. Eu acho que não era um rato, não, Zé. E fétido dos jardins da tua morada. Corre, demônios! Ofereço-te a presa imaculada. Que o poder do oculto se manifeste através do sangue. Tire-se daqui, pelo amor de Deus. Ela que trouxe o demônio. Peguem ela, irmãos! Peguem, vá! Me dê o que eu quero e volte para o mundo de onde veio! Tire-se daqui, pelo amor de Deus.